TDAH, pare de culpar os outros. Infelizmente, seus pais, professores, colegas podem ter sido duros com você, mas você precisa parar de culpá-los para desenvolver sua autorresponsabilidade e finalmente decolar na vida. Eu também passei por tudo isso e sofri até a fase adulta, mas desenvolvi um método para dar um basta nisso. Você pode ter acesso a este método no primeiro link da descrição. Eu não sou muito... Eu não sou adepto, porque todas as vezes que eu tentei fazer a meditação, eu não gosto de falar muito daquilo que eu não pratico, tá? Mas eles falam assim, não, cara, meditação e tal. Já fiz mindfulness, já fiz sessão de... Já fiz um curso de mindfulness com uma professora que já deu aula no meu grupo de mães que eu tinha, né? Ela já deu aula, eu já fiz esse curso com ela e tudo, mas eu não consigo do tipo assim, agora é a hora de você fazer sua auto-meditação, que é uma meditação de cinco... Em cinco minutos você consegue fazer meditação, tá? Às vezes até menos que isso. Três minutinhos você consegue. Tem a técnica certa para isso, mas eu sei que faz bem. Eu sei que faz bem com relação a estudo, com relação a artigos científicos, com relação até à própria literatura. Se você pegar livros de autores renomados sobre TDAH, fala do mindfulness também, tá? Mas eu só não sou adepto porque comigo não rolou. Mas isso é normal, qualquer pessoa tem diferenças, né? Porque eu imagino que seja um assunto interessante, porque justamente o TDAH são pensamentos que não param, né? Vai pensando, vai pensando. E a meditação é o contrário disso. É, mas então o que foi dito sobre meditação no TDAH nesses estudos que tu... Por exemplo, a redução da ansiedade, que é um importante, muito presente comorbidade no TDAH. Então quando você tem uma prática de autoconexão, que você faz uma respiração mais pausada, você entra ali e exercita a prática do mindfulness mesmo, né? Não tô muito memorizado porque eu fiz alguns, uns dois anos atrás e não lembro com clareza dos passos mesmo. Mas tem toda uma respiração, tem uma metodologia pra você entrar nesse estado de atenção plena que eles falam. Quando você entra nesse estado, você consegue perceber você. Pô, Fiúria, você tá muito agitado, né? Cara, vamos respirar um pouquinho mais devagar, eu sei que você tá ofegante, vamos tentar reduzir 20% essa frequência na respiração. Vamos fazer agora... Perceba que talvez essa sua ansiedade tá naquela tarefinha lá que você tá... Já tem umas duas horas que você tá procrastinando. Que tal você sentir... Que tal você sentir a... Porque uma coisa que eu falo assim, que não é... Às vezes as pessoas vão jogando pra debaixo do tapete um problema, né? Procrastinando, enrolando. Sendo que isso dá... É como se fosse uma pequena injeção de ânimo, né? Do tipo assim, Ah, vou enrolar, amanhã eu faço. O amanhã eu faço é muito confortável, só que amanhã esse bagulho tá lá de novo. E o deadline tá se aproximando, entendeu? Então, com esse negócio de amanhã eu faço, você tem que entender que mais gostoso que procrastinar que ir dormir sem fazer a tarefa, é fazer a tarefa. Sim. Então, que tal você ter o tesão de ter concluído a tarefa? Vamos começar? Vamos sentar e começar? Então, nesse período de atenção plena, você fazendo toda a técnica, você pode ter essa autoconsciência, né? No momento que você tá... Fazendo toda a técnica ali, aplicando. E quando você sai desse momento, você tem uma redução da ansiedade, você tem uma conexão, você tem um pouco mais de clareza do que tá acontecendo. E naturalmente, não é uma coisa do tipo direta. Do tipo, isso necessariamente desencadeia isso. Mas quando você tem um cenário de mais clareza, ou menos ansiedade, que uma pessoa ansiosa não consegue estudar, mesmo que não tenha TDAH, etc, etc, a tendência é que você consiga também ir progredindo passo a passo durante o dia, durante as suas atividades. Portanto, TDAH é mais difícil meditar? Entrar nesse estado? Cara, é que tá. Eu não consigo fazer isso com tanta facilidade. Pois é. Eu falo por mim. Os estudos falam que é bom a prática mindfulness pra TDAH, mas eu sou um TDAH que não faço, porque eu sei que comigo não rola. Aí eu não posso falar assim, não, não funciona porque comigo não rola, porque eu tô falando por todos. Eu não posso falar por todos. Mas, ó, galera, eu tentei, eu fiz o curso da parada, eu sei como funciona, mas não pratico muito em mim, não. Tipo, não faço, não faço. Mas eu sei que pessoas, tem pessoas que eu conheço até, que falam de TDAH nas redes, pessoas que têm o conhecimento ali da causa, e tudo estudioso, eles falam, não, porque eu faço todo dia e tal, e funciona pra caramba pra pessoa. Uma coisa que eu queria fazer, que eu quero fazer ainda, sei lá, de repente esse ano, se der na telha, é ioga. É, é... É meditação. É a ioga, só que com atividade. Com uma atividade. Então talvez eu consiga me conectar melhor, se eu fizer ioga, do que fazer um mindfulness simplesmente do tipo, ah, agora é hora de você se conectar. É, os caras que vieram aqui de ioga, eles falaram que, se eu não me engano, o ioga é uma preparação pra tu entrar no estado de meditação, né? Então no final da aula, tu sempre entra no estado de meditação. E as posições, os exercícios, são coisas que vão te condicionando a entrar naquele estado meditativo. É uma parada agregada, né? Tem a meditação envolvida, né? Então, eu tenho muita curiosidade de fazer ioga. Eu já fiz o tal do mindfulness, né? Que pra mim não... Não conectei tanto, mas de repente ioga pra mim vai funcionar pra caramba. Então é uma parada que eu tenho que fazer. Entrar em ação. Sim. Se eu preciso reduzir minha ansiedade, eu sei que esse negócio pode me ajudar nesse processo. E fazendo a coisa A não dar certo, por que eu não tento B? Por que eu não tento C? Então o mindfulness não funciona pra mim. Porra, tentar ioga. De repente eu, caralho, ioga eu acho massa pra caralho. Porque somando com mais isso aqui, eu consigo me conectar com a... Eu interior. Não, não é nem o eu interior. Com a estratégia, não. Com o processo, né? Com a atividade da ioga. E aí o negócio funciona pra mim. Entendeu? Entendeu?